E o governo federal cancelou o envio de novos alunos de graduação para o exterior através do programa Ciências Sem Fronteiras. Agora, se houver dinheiro, apenas alunos de pós-graduação devem ser contemplados. Thomas estudou por 14 meses em Budapeste, numa das melhores universidades da Hungria. Ele era acadêmico de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário DC e se inscreveu no Ciências Sem Fronteiras para ter a oportunidade de se especializar fora do país. A gente teve a oportunidade de fazer o curso de línguas primeiro, quando a gente chegou lá. Depois a gente teve a oportunidade de estudar um ano na faculdade lá. Então, cursar as matérias do meu curso, do curso que eu fiz no Brasil lá e poder ter a experiência de estar lá na própria Europa. Thomas voltou para o Brasil em 2014 e se formou em meados de 2015. Está trabalhando atualmente como professor. Durante o período que ele ficou no intercâmbio, conseguiu perceber algumas falhas do programa. No meu caso, aconteceu de eles terem colocado todos os brasileiros numa turma, mas depois a gente acabou resolvendo. O que eu achei que faltava mesmo era um controle geral do programa, do que o aluno faz lá no país. Hoje, pelo menos, não era feito quando eu fui. Em quase quatro anos, o programa Ciências Sem Fronteiras enviou mais de 100 mil alunos de graduação e pós-graduação para o exterior. Em 2014 e em 2015, não houve seleção para novas vagas devido à falta de recursos. Segundo o governo federal, o programa Ciências Sem Fronteiras não vai acabar. Mas como ele já não vinha selecionando novos alunos há dois anos, o que aconteceu foi uma reavaliação. E a conclusão chegada é que não compensava manter os alunos fora do país. É que, na maioria dos casos, os alunos não tinham conhecimento total da língua estrangeira. Então, era preciso passar um bom tempo estudando um novo idioma para, enfim, fazer as matérias específicas. Então, segundo o governo, o que vai acontecer agora é que, se tiver dinheiro em caixa, apenas os cursos de pós-graduação vão continuar sendo mantidos. Segundo órgãos que cuidam do programa, a vantagem de manter alunos de pós-graduação é que eles podem publicar artigos em revistas importantes, dando, assim, mais prestígio para as universidades brasileiras. Ainda segundo o governo, os quase 10 mil bolsistas que estão no exterior não vão ser afetados até o fim do intercâmbio. Ainda segundo o governo, os alunos de pós-graduação vão continuar. Ainda segundo o governo, os alunos de pós-graduação vão continuar.